Olá professora, desejo-lhe um feliz aniversário, um beijinho muito grande. Olá professora Adelaide, quero deixar-lhe um beijinho de parabéns, em que conto muitos a ensinar sempre o vôleibol e a passar os valores a todas as miúdas que tem e que terá no futuro consigo. Desejamos um dia muito feliz e que conto muitos com muita paz, amor e saúde, especialmente com essa sua energia que tanto a caracteriza. Tenho muito orgulho em si. Beijinhos grandes da Dinamarca. Já são 55 anos de histórias, de conquistas e mudanças, o que começou por ser um projeto de desporto escolar é agora algo mais sério, um clube federado com inúmeras participações, medalhas e taças de campeonatos nacionais e regionais. Falamos do Clube Juvenil de Vôleibol de Filipe Alencastre, ou só o Filipe. Estamos precisamente na escola onde decorrem os treinos e se juntam muitas atletas com a principal fundadora e eterna professora, que também dá o nome ao ginásio desta escola, Adelaide Patrícia. Adelaide, o clube é um projeto muito especial para si, a risco-me a dizer que até é um projeto de uma vida. Como é que começou então esta fundação? Tem uma história engraçada. Eu exatamente não sei porquê que foi o vôleibol. Só sei que tinha acabado o curso, tinha tido três anos no Maria Amália, fui colocada aqui com horário de nove horas. Tinha acabado de ter uma filha, a Mafalda, que foi a antiga jogadora da Seleção Nacional, e nove horas não dava para nada, era um horário miserável. De maneira que eu cheguei aqui à escola, disse à reitora que iria desistir, seria castigada pelo Ministério da Educação, mas que tinha trabalho lá fora, porque era treinadora, tinha escolas e que não aceitava. E esta escola sempre foi muito austera, porque eu fui aluna no primeiro ou segundo ano e tive que sair porque não aguentava a austeridade. E a reitora só me disse assim, acabou-se, amanhã às dez horas esteja aqui. E eu a engoli e no outro dia cá estava, o que é que ela me iria fazer? Quando cá cheguei, tinha um horário completo e mais uma de todos os grupos desportivos da escola. E ela só me disse assim, porque lembrava-se de mim do tempo dos campeonatos da Universidade, porque ela era subdelegada da Universidade. Quer que faças a escola? Uma grande escola de desporto. Ora, eu tive que lhe ficar eternamente grata. Abri logo as inscrições, nas modalidades que ela me tinha dado, e no vôleibol. Então, talvez por me conhecerem as miúdas e os pais, porque eu nessa altura jogava nas Marias do Benfica, talvez por isso foi o núcleo que teve mais inscrições. E eu não podia haver treinos à noite, só havia a hora do almoço, era insuficiente, porque era 45 minutos que tinha para treinar. Então o que era? Entrávamos aqui com as empregadas da limpeza às seis e meia da manhã. E foi assim que começou o vôlei e que nunca mais acabou. Mais tarde, por imposição da Câmara de Lisboa, que nos começou a apoiar, porque isto foi no ano de ativo de 65, 66, em 72, 73, são os primeiros campeonatos de escalões de formação, nós fomos campeãs nacionais juvenis, e a partir daí tínhamos o apoio da Câmara. E o apoio da Câmara foi sempre vindo anualmente, só que chegou a uma determinada altura que a Câmara exigiu que tivéssemos o número de contribuintes e a legalização oficial do clube. Aí é que surgiu o Clube Juvenil de Voleibol de Filipe Adelencastro. Mas sabe, Adelaide, nós não viemos cá só para falar do Filipe, porque a Adelaide tem uma história e uma paixão pelo desporto, que eu acho que é uma inspiração para todos nós, ter a sua idade e ainda continuar ativa, e por isso eu gostava de falar aqui um bocadinho de si, pode dizer? Posso dizer a idade, 82. Portanto, eu talvez comece a pensar, eu nasci em 38, a escola veio para aqui em 38, a Associação de Voleibol de Lisboa foi fundada em 38, reparto, 38, e nasceu a 31, mas que grande 31. E então como é que começou esse gosto pelo desporto? Como é que a Adelaide começou esse gosto? Eu nasci, se eu tivesse nascido em Esparta, não tinha sobrevivido, porque nasci muito doente e só vi-me a perceber porque é que tudo isto aconteceu na minha vida de saúde, porque antigamente não se fazia análises. Ora, eu nasci com itrícia, fora do tempo, portanto era RH negativo e sobrevivi, sobrevivi, nasci com asma, era muito complicado e nascer em casa. Portanto, consegui sobreviver, fui muito doente, só entrei para a escola primária aos 8 anos, não podia correr, não podia mexer, era um suplício. E depois curei-me com um médico alemão que me obrigava no verão a fazer meia hora de banho de sol de frente, meia hora, está a ver o que é uma criança com 3 anos? Ali de papo para o ar, outra barriga para baixo, banho de sol. Consegui-me curar e aos 13 anos, entrei aqui no Filipe como aluna, aos 13 anos, eu saio da escola daqui e vou para a dona Leonor lá em baixo, porque eu aqui era uma desgraça, passava a vida a correr nestes corredores, era castigada, o meu pai vinha cá, mas não é que foi para a dona Leonor, que tinha uma quinta muito grande, onde eu podia correr. e aí então sonhei, ser atleta e ser professora de educação física. Sonhou e conseguiu? Com muita luta, porque, eu agora já posso dizer, fui uma filha rebelde, porque menti aos meus pais para poder fazer desporto, dizia que ia para a casa de uma colega minha que era muito aluna a estudar e enfiava-me nas chalésias a treinar. E sabem que naquela altura não havia televisão, não havia tatatatã, os meus pais vieram a descobrir que eu era atleta, quando o meu pai compra as primeiras previsões a preto e branco e no noticiário aparece Adelaide Patrício, uma revelação do desporto nacional, mas que a ganda tareia que eu peguei de si. Mas aí, a Adelaide já tinha ingressado no Bolonenses no atletismo, não é? Tinha, porque eu ia estudar, dizia que ia estudar, mas ia para o Bolonenses, e aí fazia atletismo e fazia vôleibol. E engraçado, o vôleibol era treinado pelo professor Reis Pinto, que era uma sumidade da ginástica rítmica. Foi aí que eu comecei. E como é que surgiu, então, esse convite de ir para o Bolonenses? Havia uma colega minha da turma que o pai era seccionista da modalidade de vôleibol. Portanto, as aulas acabavam sempre entre três e meia a quatro horas da tarde. Eu ia para o Restelo, ia estudar, aliás, para a casa da minha amiga Rafaela, e e tem nada. Aos sábados e domingos, quando havia competição, também dizia que ia preparar os testes da semana. Portanto, repara, filha, que eu fui. Então, enfrentou muitas vezes o seu pai para conseguir o seu sonho, que era ser atleta e praticar desporto, neste caso. Exatamente. Exatamente. E quando isso aconteceu, fui castigada, claro, tinha que fazer trabalhos domésticos em casa, deixei de poder ir estudar, para a casa da minha colega, e deixei de ir aos treinos o que é que acontece. Toda a gente no Bolonenses ficava, precisavam de mim para os campeonatos nacionais de atletismo, para a equipe de vôlei, e aparece em casa, em casa não, onde o meu pai trabalhava, o presidente do Bolonenses a pedir. E aí, um dia à noite, abri essa televisão, já teve a televisão nesta altura, e o meu pai diz, não se abre a televisão. Eu cá para mim, o que é que eu fiz agora? E ele diz, podes voltar ao Bolonenses. E foi aí uma felicidade. E aí continua a minha atividade. Então, como desportista, já com o apoio do meu pai e com ele a acompanhar-me muitas vezes às competições desportivas. A Adelaide também nesse tempo estudava, treinava e ainda chegou a dar explicações também para receber um pouco mais do que amusada. A amusada era muito curta. Muito curta. Deviam ser tempos muito complicados para uma miúda só, naquela altura. Eu não tinha tempo para nada. E ainda por cima que tinha sido chamada à Seleção Nacional os treinos eram no Porto, porque aí é que havia o maior número de praticantes. E quem era o selecionador e treinador era o nosso saudoso professor Mines Pereira. Engraçado, de voleibol também, embora ele seja o homem do apito como é conhecido. E saímos daqui no carro dele levávamos seis, sete horas para o Porto, porque não havia autostrada. Agora estava eu que era sair daqui às sexta-feira, entrar no domingo à noite e ter aulas à segunda-feira. Eu não estudava, eu só estava com atenção nas aulas, o que não dava. Claro. Mas consegui fazer o meu décimo primeira linha EF e depois o sonho é outra batalha. Não desistiu, foi à luta, em 58, então entrou no Instituto Nacional de Educação Física e foi uma aluna brilhante, continuando também a conquistar cada vez mais títulos universitários. Foi. E vou lhe dizer só o seguinte, quando estava no meu último ano eu disse ao meu pai que tive a coragem eu vou para Educação Física e porque os testes de orientação profissional deram medicina eu vou para Educação Física e o meu pai disse nem pensar, eu não quero uma filha minha feita salto em banco. E eu disse pois fico sabendo, quer queira quer, não vou ser nem que tenha que sair de casa. Isto, enfrentei o meu pai com uma coragem, mas digo-lhe mais, meus pais depois tiveram orgulho em mim próprio. Claro. E Adelaide, também com certeza que encheu de orgulho estas conquistas e essa, o tentar lutar pela independência. Exatamente, exatamente. Foi uma luta muito grande que depois eles acompanharam e quando eu publiquei o primeiro livro eu fiz uma dedicatória em que eu focava portanto toda a minha luta e eles choraram. Eu também chorei. Claro. Porque de qualquer maneira eu estava metida numa sociedade. Eu tinha que os compreender como é óbvio, não é? Adelaide passou por vários clubes recuando agora sim um bocadinho aos tempos em que foi atleta e esteve no Bolonense, esteve também no Sporting, no Kedul, entre outras, mas as maiores conquistas foi nas Marias do Benfica, não é verdade? assim porque proporcionou-se depois todos aqueles encontros internacionais em que nós acabámos por ir a Moscovo no ano de 74 e receber as russas ainda em 74 antes do 25 de Abril. Portanto, foi uma peripécia muito complicada lá, uma peripécia muito complicada cá. Apanhámos uma tareia a valer porque era só ver passar as bolas a pé de nós pum, 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 assim autênticos estilos. Elas com um pé 44 e com uma altura a jogadora mais baixa acho que tinha 1,99m e eram as campeãs do mundo as campeãs olímpicas não aprendemos nada enfim mas tivemos um contacto e isso tenho muito orgulho quer dizer ter estado e ter enfrentado uma equipe campeã mundial e campeã olímpica. Isso foi em 74 ainda não tinha acontecido o 25 de Abril era muito complicado nessa altura lutar contra o estigma da mulher na sociedade começámos a falar há pouco dos padrões e como eram criticadas por fazer desporto. Foi sempre muito difícil em termos de irem assistir chegámos a ter jogos a porta fechada por causa dos apupos e dos comentários muito pouco corretos para com uma mulher mas depois a sociedade foi evoluindo e tivemos a entrada de atletas estrangeiros no nosso país de treinadores estrangeiros de governos que começaram a dar a mão ao desporto e a encarar o desporto como uma fonte válida na formação de novas gerações. Entretanto a Milai cresceu em Milai da infância não é? E tornou-se a professora Adelaide Patrício e começou aqui no Filipe. Comecei eu comecei Maria Amália como professora comecei muito cedo a dar aulas na universidade e aquilo tudo mas como professora comecei-me a sentir realizada aqui aqui é que eu comecei tudo de base e portanto muito devo à doutora Maria Emília Castro e continuarei até poder. E foi aqui que percebeu que a sua vocação era mesmo ensinar para o resto da vida? Eu sou de uma família tradicional onde há valores que são imutáveis e o desporto tem esses valores desde disciplina à possibilidade de respeito de superar tudo e acho que é um complemento importantíssimo para a parte teórica e para a vida da pessoa porque repare eu com dois filhos acabei a minha prática desportiva com 38 anos a minha vida foi um puzzle autêntico tudo encaixadinho e nunca deixei de ser filha porque eu apoio aos meus pais nunca deixei de ser eu de ser mãe e de ser agora até agora eu minha vida ainda continua a ser um puzzle e tudo isso porque há uma força de vontade há um respeito por normas impostas a mim mesmo e acabo por obedecer a normas da sociedade porque vezes eu não concordo mas não sou perturbadora portanto cumpro e luto pela sua mudança em 74 então casou com com o Darío foi uma pessoa que partilhou esse gosto consigo namoro namoro foi só meu marido porque notei nele que havia uma vontade incrível de utilizar o desporto como meio de formação dos jovens e ele nessa altura entrou no colégio militar e o colégio militar com toda aquela disciplina com aquilo tudo era realmente e foi realmente um professor fora de série e eu sentia nisso a vocação dele e quando ele estamos no meu terceiro ano de namoro sem os meus pais saberem é chamado para ultramar para embarcar o que é que acontece eu fiquei aflita da vida ele ia chumbar o ano porque não podia ele andava um ano atrás de mim não podia frequentar as aulas nem nada portanto fizemos o seguinte vamos eu vou-te dar todos os meus apontamentos tu vais estudar vamos arranjar onde possas quando vens cá fazer as provas práticas e vais conseguir e aí foi aquilo que me agradou nele é assim é para já e quando me agarra nos apontamentos não percebia nada da minha letra e então quando vinha passava tudo eu a ditar e ele a passar e eu disse assim porque entretanto a gente está sempre naquela dúvida será o homem certo não será o homem certo eu comecei a ver que era um lutador como eu Adelaide depois teve dois filhos depois de casar teve dois filhos primeiro então a Mafalda em 65 não é? e depois teve também o Alexandre nesse caso mas nessa altura Adelaide mesmo grávida continuou a trabalhar continuou a ir aos treinos e eu sei de uma história que eu quero que até me conte no dia do festival da juventude que teve aí uma peripécia que o seu filho era para nascer quase em campo era assim nós 10 de junho toda a gente sabe que havia os festivais da juventude e o Filipe ocupava sempre a parte principal da frente e eu tinha naquela altura penso que 150 miúdas ali e eu vou meter as miúdas no autocarro aparece a reitora a tal doutora Maria Emília Castro olha para mim meu filho nasceu com 5 quilos portanto repare a barriga que eu tinha não vinha aos pés e diz-me assim vamos lá achas que as miúdas se aguentam sem tu estás lá e eu disse olha o ensaio geral ontem correu muito bem e os professores não puderam estar então vai para casa fui para casa isto era mais ou menos uma hora da tarde no outro dia às 10 da manhã nasce o Alex e eu digo sempre a brincar o meu filho não se quis chamar Camões porque quando não nascia-me no Estado se não me tivesse eu estou convencida disso terminou a sua a sua atividade como atleta aqui no Filipe com 38 anos mas continuou até por causa do clube por ter fundado até hoje que ainda continua aqui a dar aulas a treinar pois estes senhores estas senhores que ajudam aqui repartem o seu trabalho não são de educação física e viveram isto ainda mais do que eu lá está aquilo é os computadores e isso é muito bom não é? saber que o nosso trabalho chegou a outras pessoas e que essas pessoas vão continuar isso depois não é? isso é que me agrada tremendamente agrada-me quer dizer é a única coisa mas há coisas que me chocam muito tremendamente na minha vida profissional uma delas é falta de ética profissional princípios deontológicos e que nesta sociedade há muitas ultrapassagens e neste mundo também não é só aqui as pessoas que falam muito e que têm muito parra eu estou a falar muito mas não sou dessas mas que têm um seu eu muito grande um ego muito grande geralmente fazem ultrapassagens que são muito perigosas e que prejudicam o próprio ensino o próprio desenvolvimento do desporto em Portugal e onde eu quero que passe digo sempre isto desporto escolar tem que ser uma realidade no meu país se queremos ir para a frente acha que é essa força que se vai buscar algo divino para se ultrapassar as adversidades como a Adelaide fez quando sonhou e lutou para conseguir ser professora de educação física é engraçado eu fiz Fátima a pé um padre que nos acompanhava ia sempre connosco eu era a vassourinha porque era velha ia atrás de todas e ele acompanhava-me sempre casada para a igreja fui batizada mas há muita coisa que não me entra mas Fátima é um sítio de tranquilidade de paz de reflexão e o percurso que eu fiz foram quilómetros e foi uma semana a pé deu-me a conhecer formas de vida horrorosas eu não posso queixar portanto perante aqueles casos que me acompanharam e que iam com uma fé tremenda quando foi a procissão das velas eu disse eu tenho que ser feliz porque tantos problemas que a nossa sociedade tem e dá-me tranquilidade e todos os anos eu tenho que ir a Fátima a pé não a pé não já não foi uma vez pronto a pé não mas é um sítio que me dá tranquilidade e então onde é que se vai buscar essa força para se lutar penso que há luta que eu travei enquanto era miúda doente porque foram marcantes naquela minha primeira infância e depois a minha mãe a minha mãe que foi uma pessoa extraordinária e que eu tenho um orgulho enorme a força dela Adelaide está a falar da sua mãe também é mãe e nós temos aqui uma surpresa para ti o quê? vai ter um jantar agora vai ter? tu vais ter um jantar o que é que vais aqui fazer? surpresa 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 eu tenho que me ouvir vocês são mesmo de todo mas gostou da surpresa? gostei é uma boa surpresa gostei muito é muito falado e lá está é um elemento formado na frita também falamos com a Mafalda e era isso que eu ia perguntar agora Mafalda a sua mãe foi a sua primeira treinadora foi como é que foi toda esta experiência de ser mãe treinadora e este gostinho que depois apanhou no voleibol que foi com ela não é? foi com ela eu sempre acompanhei a minha mãe quando ela jogava nas Marias do Benfica levava-me sempre às locações ao Porto quando iam jogar as finais do campeonato e de início era a apanha-bolas eu acho que todas vocês as jogadoras usavam para apanha-bol e mimada com imensos doces cada vez que eu entrava no comboio era um saco de doces era assim uma coisa e com cerca de 12 anos na altura eu fazia balé que é engraçado eu não queria deixar balé e a minha mãe começou-me a pôr o bichinho do voleibol e na altura como era alta que não era muito comum para a média portuguesa e comecei a achar que tinha jeito e foi assim que começou mas foi um bocadinho complicado ter mãe e treinadora a verdade é essa porque eu sou dura há um dever agora foi muito mais gente eu sou tremendamente dura para as miúdas agora reparo para a minha filha tinha que ser a dobrar não é? era a dobrar e por vezes eu tinha assim um bocadinho de... não é vergonha mas sabe como é que é porque quando tinha que chamar a atenção era sempre a mim a Mafalda foi a primeira atleta portuguesa no voleibol depois de jogar no Sporting penso eu a jogar profissionalmente lá fora como é que é o sentimento de uma mãe que é apaixonada por aquele desporto eu não queria eu não queria porque lá está eu não sou contra o desporto profissional eu não queria mas o meu marido achava que devia ser bom tanto para ela mas depois acabou por aceitar e como é que foi essa experiência lá fora uma coisa que eu quero dizer que eu aprendi no Filipe uma coisa importantíssima são os valores de ética de responsabilidade disciplina eu acho que isso me ajudou imenso na minha carreira valeibolística porque eu acho que para chegar a um certo ponto que eu cheguei graças à minha mãe estou-lhe a dizer isto mas é verdade foi a minha mãe que me ajudou imenso na minha carreira porque foi importantíssimo na minha vida a todos os níveis porque tive a experiência de viver fora tive a experiência de viver num país completamente diferente que foi na Suíça culturalmente não tinha lá família não tinha amigos portanto tive que aprender muita coisa sozinha porque quando mudei para a Suíça tinha 22 anos na altura não era muito comum e visto de cá como é que foi Adelaide? visto de cá como é que foi sempre com o coração nas mãos? claro era foi muito muito difícil porque eu pertencia como disse a uma família tradicional em que o pai e a mãe tinham sempre as asas abertas ali sobre os filhos não era? e portanto ver partir assim uma pessoa quer dizer foi muito duro uma pessoa que era a sua filha e é exatamente tenho muito orgulho na minha mãe para dizer a verdade e fico mesmo como vida e por ter estado aqui e enfim estou tendo pena que o pai não esteja na verdade mas está a haver de alguma forma exatamente muito obrigada continuo a espalhar esse espírito entre os jovens aqui no Felipa e nem toda a geração eu nesta entrevista aprendi muito consigo e ao ver a sua história toda porque realmente viver naquela altura não é bem aceitar mas passar por aquelas críticas daquela altura salazarista e com os pais com um pai neste caso conservador não deve ser fácil e eu quero agradecer-me muito obrigada muito obrigada em nome do Felipa para o Felipa continuar como eu lhe digo vai continuar com certeza com a entrega que estas pessoas que estão aqui e que se envolvem no meu trabalho está certo? obrigada muito obrigada eu o Felipa e o Felipa